Olá pessoal, tudo bem? E o passo a passo de hoje é especial para as madrinhas de casamento. Eu vi que algumas leitoras já vinham me pedindo aqui nos comentários do YouTube, eu acho que eu também vi no Insta. Enfim, eu vi que várias pessoas estavam pedindo esse tutorial e a proposta de hoje, eu acho que eu já trouxe algo do tipo aqui no canal, algum vídeo para madrinha, se eu não me engano. Se sim, eu vou deixar o link aqui abaixo para você conferir, tá? Uma outra proposta, uma outra ideia diferente e a de hoje é especial para você que vai ser madrinha de casamento, tá? A maquiagem está bem fácil, eu usei aquela paletinha que eu usei em um vídeo especial com sombras cintilantes, eu usei, acho que praticamente as sombras dessa maquiagem foi dela, só não o marrom e a abaixo da sobrancelha que eu usei de outra, mas de resto foi, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que vocês aproveitem, que vocês possam reproduzir em casa e me contem aqui abaixo o que vocês acharam, tá bom? E é isso, se você quer ver o passo a passo dessa maquiagem, é só continuar assistindo. Vem comigo! Ok, meus amores, então vamos começar. A proposta de hoje é especial para madrinhas de casamento, tá? Vi várias meninas me pedindo nos comentários aqui do YouTube, também acho que no Insta, enfim, então para vocês que me pediram, tá? Aqui a proposta de hoje, tá bom? E é uma maquiagem bem facinha também de fazer, e hoje eu vou usar praticamente só essa paletinha, que é aquela mesma que eu usei de sombras cintilantes, que eu fiz um vídeo especial usando sombras cintilantes, pois é, hoje eu vim aproveitar ela de novo, até porque se a pessoa tem uma dessa, ela tem que ter várias opções, né, de formas diferentes para usar, não adianta você comprar e mostrar uma maquiagem e acabou. Então hoje já é outra ideia, né, outra proposta, usando a mesma paleta, mas usando outras sombrinhas aqui, que eu acredito que eu não usei da outra vez, tá? E é isso, vamos lá começar. Como sempre, eu vou começar iluminando, abaixo da minha sobrancelha, e eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó, da paletinha minha da Catarina Rio, só a clarinha de iluminar, gente, e a marronzinha que eu não vou usar dessa paletinha, tá? Vou vir aqui, ó, nessa, dessa bem clara, tá vendo? Essa, e eu dou uma misturadinha com essa aqui também, ó, essas duas. E aí, eu ilumino aqui o alto da minha sobrancelha. Feito isso, eu vou pegar o pincel de esfumar, e vou também nessa sombrinha marrom, porque eu amo esse marronzinho, porque ele é o marrom telha, e vou esfumar ele no meu côncavo, como sempre. Esses dois passos é meio que tradicional, né, gente? Você sempre veio fazendo isso. Vou esfumar aqui no côncavo, ó. Ok? Agora, eu já vou vir aqui na paletinha, que a marca dela é Louis Sanse, Louis Sanse, é dessas lojinhas importadas aí, que vende, tipo, muito baratinho. E vou pegar essa sombrinha aqui, ó. Vou mostrar aqui, né? Essa. Aqui, gente, parece que tem um fundinho meio... Não sei explicar a cor. Essas cores, elas é meio indefinidas, sabe? Vou colocar aqui só pra vocês entenderem. Tá vendo? Parece que tem um fundinho meio rosê, mas ela é cintilante e é linda, e é a que a gente vai usar hoje. Eu vou pegar aqueles mesmos pincelzinhos, que são os melhores pra trabalhar com sombras cintilantes, tá bom, gente? Porque ele consegue pegar bem o produto e aplicar na pálpebra. Esses outros pincéis tradicionais, principalmente de cerdas naturais, não funcionam, tá? Então, esses daqui são, com certeza, os ideais pra fazer isso, tá bom? E eu pego assim, né, com ele mesmo e vou aplicar aqui, ó, no comecinho do meu olho. Aplico sempre nesse limite aqui do globo. Cular. De folhas. Achei linda essa cor dessa sombra. E eu trago até aqui o meio da pálpebra, porque essa sombra vai ter só ela e o preto, tá? Então, você pode trazê-la bem até o meio, e depois a gente vai encontrar a sombra preta com ela. Eu vou até aproveitar esse mesmo paletinho, vou pegar a sombra preta que tem aqui e vou aplicar um pouquinho dela. Que é a sombra cintilante também, tá vendo? Que é o preto cintilante. Vou pegar o outro lado aqui da esponjinha. E aí eu vou vir encostando aqui, no finalzinho do olho. Eu vou borrar aqui, ó. Em seguida, eu já vou mesclando uma sombra na outra. Eu vou dando uma batidinha bem aqui no centro dela, pra tirar a marcação. E eu vou criando aqui um degradê, né, a função de uma em cima da outra. É só ir dando batidinhas com a mão leve, que você vai conseguindo tirar a marcação. Pega até aquele... Mais um pouquinho da sombrinha da pálpebra, né, do comecinho aqui. Pra dar mais uma suadinha. Ok. Feito isso, já vou pegar o pincelzinho de esfumar. Vou pegar um pouquinho daquela mesma sombra marrom que eu apliquei no côncavo, e vou começar a esfumar a bordinha aqui, ó, da sombra preta. Só fazer movimento de vai e vem, em movimentos circulares. E ir esfumando. Pega o pincel maior. E pronto. Agora é fazer o delineado, aplicar os cílios, e depois dar aqueles acabamentos, que aplicar mais um pouquinho de sombra preta, colar cílios, e essas coisas. Coloquei mais um pouquinho de zoom, porque hoje eu vou fazer o delineado do jeito que vocês fariam em casa, que é o que a maioria faz. que é puxando o olho, né, e depois fazendo a perninha. Eu quero tentar fazer assim pra ficar mais próximo do que vocês geralmente fazem, tá? Porque eu sempre começo segurando o espelho com a mão, e começo pelo canto externo, e tem muita gente que não consegue fazer maquiagem usando uma mão, tá? E é o que eu quero tentar fazer hoje pra vocês, pra vocês verem desse jeito, e quem sabe, alguma coisa que eu fizer vai ajudar aí você. ou que você não tava dando conta, talvez ajude agora, tá? E aí eu vou fazer desse jeito hoje, tá bom? Vou usar o meu delineador da Inglot, aí eu pego o pincelzinho chanfrado mesmo, que eu sempre uso. Uma coisa que vocês sabem, que eu sempre gosto de fazer, é pegar um lencinho, molhar com um pouquinho de demaquilante, ó, e vir com o pincelzinho e limpar ele. Eu tiro o excesso de prolito, isso ajuda muito no delineado, tá? Falei pra vocês outras vezes. Ele tem que ter esse acabamento do pincel retinho, que daí ele já vai facilitar na hora de fazer o gatinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer o delineado como se vocês estivessem fazendo. Vou puxar o meu olho, como a maioria das pessoas fazem, e vou fazer primeiro o risco normal. O bom de você puxar o olho é que você consegue ter um acabamento bem legal, fica bem retinho. Eu tô gostando de fazer isso. Vou pra frente do espelho e puxo o olho. Só na hora eu tô delineado mesmo, sabe? Porque o jeito que eu faço, às vezes, ele não fica tão retinho quanto assim. e vai ficar bem retinho. E aí O canto interno é mais fininho, né, geralmente, o delineado. Ok, feito isso, eu já vou fazer a perninha, eu dou outra limpadinha no pincel, porque já acumulou produto, né? E nesse momento eu acho até mais fácil, gente, segurar o espelho, mas eu vou continuar com ele apoiado aqui, pra vocês terem uma outra ideia, tá? Porque geralmente eu até tampo o delineado sem querer, porque eu fico olhando, né, pro espelho. E aí eu vou, eu tenho que meio que posicionar o meu rosto assim, pra mim conseguir ver a minha linha aqui entre os meus cílios inferiores, que é a direção que eu sigo, né? Então, é meio que se inclina a cabeça pra assim, desse jeito. Foi, só puxar e depois traz pra pálpebra. Que fácil, não é? Ok. Delineado, feito. E aí eu gosto de vir com um pouquinho de corretivo, sujo no pincelzinho, pra dar um acabamento aqui na pontinha. Ou de base, o que vocês tiverem. Ok. Já deu o acabamento, né? Agora é aplicar um pouquinho mais de sombra preta e colar os cílios e tal. Agora eu vou pegar a sombra preta opaca, eu não vou pegar aquela cintilante, só por, por nada mesmo. Poderia ser aquela mesmo, né? É porque eu fiz no outro olho, aí eu vou fazer nesse também, igual. E aqui, ó, eu vou encontrar aqui com a pontinha do delineado. Essa maquiagem vai ficar um pouquinho mais puxadinha. E aí depois esfumo. E aí Ok. Ok. Agora podemos colar os cílios, né? E os cílios aqui. A minha colinha, dessa vez, é uma preta. Já facilita muito, né, gente? Que você não precisa depois vir escondê-la. Então já é um meio caminho andado. Vou tentar mostrar pra vocês enquanto eu passo. Aí eu sempre faço isso. Eu passo a cola nos cílios, aí eu venho com o rímel. Enquanto a cola vai dando o tempinho dela de secar. Passo nos meus cílios naturais, né? Que eu sempre gosto de passar antes. Enquanto o cílios continua dando uma secada, eu vou pegar aquele meio brilhinho da Toque de Natureza. Que é o clarinho, ele não tem numeração aqui. Vou tentar mostrar. É tipo um prata, né? A gente tá em foco. E eu vou aplicar aqui no comecinho do meu olho. Vou pegar um pincelzinho assim que é pontinha, tipo lápis, bem durinha. E eu vou aplicar aqui no começo do olho. Aplico aqui também no canto interno. Ok. Agora sim, a gente vai nos colar os cílios. Vou pegar aqui a pinça. Aplico aqui também no canto interno. Ok. Depois de colar, eu venho com o delineador líquido só pra dar um acabamento aqui. Porque o glitter passou por cima aqui do delineador. A parte de cima dos olhos praticamente pronta. Eu vou pegar agora um pouquinho daquela sombra marrom. com o pincelzinho assim durinha. E passar aqui entre os meus cílios. Só pra criar um fundinho. E vou vir com o delineador em gel. Aplicar dentro e fora dos meus olhos. Como sempre também. Eu vou voltar com um pouquinho da sombra que eu apliquei na pálpebra. E aplicar bem aqui abaixo, rente aos cílios. Um pouquinho aqui. E pronto. Agora é só passar mais um pouquinho de rímel. E a maquiagem dos olhos está pronta. É uma maquiagem meio que clássica, né? Pra as madrinhas. Agora eu só vou finalizar a pele e já volto. Ok, meus amores. Já finalizei a pele. E a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o batom. Que eu estou usando. Eu já até usei com vocês. Já usei aqui em vídeo com vocês. E é o da Riscote. Já até sumiu. O nome. Eu vou assumindo com o tempo. Mas a cor é... Aine Vine. Isso aí não é isso não, gente. Ó. Esse é o nome. Essa é a referência. É da Riscote. E é lindo. Eu amo esse batom. Só que esses batons lites, eles craquelam. É meio chatinho. Não gosto muito de usar por conta disso. E pronto. A maquiagem está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam aproveitar esse passo a passo. Esse tutorial. Tá bom? E se você gostou, você já sabe. Clique no gostei pra mim. Inscreva-se aqui abaixo. Caso você ainda não é inscrita. E também não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais. Os links seguem sempre aqui abaixo no bloco de informações. Ok? E é isso. Espero que vocês estejam gostando do VEDA. Se sim, clique, clique, clique. Clique muito no gostei pra mim saber que você tá gostando. Porque eu estou me esforçando a cada dia pra trazer vídeos todos os dias. E conteúdos bons e interessantes. Pode ser que às vezes não sejam bons, tão bons quanto você gosta. Não te interessa. Mas eu estou correndo atrás disso. Trazer coisas diferentes aproveitando esses 30 vídeos no mês. Tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau.